O candidato a prefeitos de Soretama pelo PDT, Edson Isidoro, foi preso no início da manhã desta quinta-feira em sua residência. A ação foi comandada pelo Grupo de Atuação Especial e Repressão ao Crime Organizado do Ministério Público e pelas Polícias Militar e Civil em cumprimento de mandado de prisão, busca e apreensão. Ao adentrar a residência, ele falou que tinha uma arma, uma arma registrada, com registro que essa arma foi encontrada e no local que estava a arma tinha uma caneta, uma caneta-revólver, objeto que a lei, a artigo 16, fala que é uma arma simulada. Então, através dessa caneta, o delegado não pôde arbitrar a fiança, então veio para o juiz. Então, estamos agora no foro aguardando decisão judicial para que possa se botar em liberdade. Edson Isidoro já responde por um processo que segue em segredo de justiça. Ele foi encaminhado para a Delegacia de Linhares. A prisão do candidato movimentou o DPJ e também o Fórum da Cidade. O advogado do candidato a prefeito do município de Soretama, Edson Isidoro, está aqui no Fórum Desembargador Mendes Vanderlei, aguardando o recebimento do flagrante. Isso para saber se Edson Isidoro será liberado ou se ele vai continuar detido. Todo mundo sabe que nessa fase final de corrida eleitoral, isso ia acontecer. Mais cedo ou mais tarde, as cartas iam ser colocadas à mesa e ele ia sofrer alguma represália. Eu penso que isso seja uma represália política. Segundo o advogado Del Moraes, a prisão de Edson Isidoro não vai interferir na corrida pela prefeitura de Soretama. Nada interfere na candidatura dele, mesmo que ele permaneça preso. A campanha dele continua na rua, os seus militantes continuam trabalhando. Então ele ainda é candidato e vai ser candidato até o final. Nossa equipe de reportagem conversou com um dos delegados responsáveis pelo caso, mas Francisco Enaldo não quis gravar a entrevista e disse que não poderia passar nenhuma informação para não atrapalhar as investigações. Edson Isidoro e um de seus irmãos foram ouvidos nesta quinta-feira.